Deputado José Stedley, PT Rio Grande do Sul, três minutos na tribuna. PSB Rio Grande do Sul, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Estado brasileiro tem uma dívida muito grande com os aposentados da nossa nação. Qual é o sonho de todo trabalhador brasileiro de trabalhar aos 35 anos, se aposentar, ter uma vida digna, confortável, fazer o que não conseguiu fazer enquanto trabalhava, retornar para sua terra natal, passear. Só que a realidade dos aposentados brasileiros, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não é esta. O que nós estamos assistindo e vendo o Brasil lá fora é que quase 70% dos aposentados brasileiros precisam continuar trabalhando, ou precisam fazer um bico, precisam ter uma outra renda para poder sobreviver. Não é para ter lazer, é para poder sobreviver. Essa injustiça precisa acabar no nosso país. Estava falando com uma aposentada do meu município, que ganhou através de um programa habitacional um terreno, e que precisa, precisava em 10 anos construir para não, senão teria que devolver o terreno. Ela é aposentada com um salário mínimo, precisa pagar um plano de saúde, porque a saúde brasileira não lhe dá a atenção necessária, precisa gastar quase metade do seu salário com medicamentos. E como é que ela vai sobreviver? Precisa ter dois, três, quatro empregos sem saúde necessária para ter esse trabalho, para ter essa outra renda. Só que o que a gente vê nessa casa, senhor presidente, o que a gente vê do governo brasileiro, não é a atenção necessária que os aposentados necessitam. É lamentável ver que vários deputados e senadores têm na sua bandeira a luta em defesa dos aposentados, mas se calam diante do governo quando se trata desse assunto. O Brasil tem muitos recursos para ajudar grandes empresas, para ajudar grupos empresariais, para ajudar setores, para ajudar o povo brasileiro, para ajudar o aposentado. Precisamos, sim, com urgência, tomar, tornar esse assunto prioridade nessa casa, em nome da dignidade do povo brasileiro, em nome da dignidade do nosso futuro, em nome da dignidade dos nossos aposentados. Obrigado.